Oi gente, Vânia passando no canal com mais uma receita do dia, tô trazendo mais uma receita meus amores, um lava louças e roupas aqui, é frio, maravilhoso, hoje eu vou usar aqui uma barra de sabão glicerinada da IP que já tá aqui raladinho, é uma receita fácil e rápida e vamos usar também, olha isso aqui, eu quero mostrar pra vocês essa pasta de brilho gente, é sabão em pasta, de limão, olha a cor que é, mas pode ser a glicerinada também muitos não vão encontrar, né, pra gente tá lavando os alumínios e novos, vai ser maravilhoso e vai desengordurar também, mas quem não encontrar pode usar qualquer marca da pasta glicerinada vamos colocar aqui o bom que vai ser a frio meus amores, que a gente já lava pra reutilizar esse pote, né vamos misturar opa, meu sabão tá vivo, tá voando agora duas colheres de sopa de bicarbonato, vamos tirar aqui pra mostrar pra vocês com esse bicarbonato do mercado ou da farmácia, é muito difícil a receita dar errado, viu que vai ajudar a limpar nossas roupas, né e dar aquele brilho também nos alumínios e ajudou a engrossar também a receita, viu tá um perfeito aqui, vou dobrar um pacotinho de 100 gramas, gente dá umas três receitas, viu outra aqui agora vai entrar, podemos ser um detergente transparente ou de limão aqui na receita vou usar esse transparente, é o que eu tô tendo no momento mas vai ficar perfeito mexer gente, esses detergentes transparentes, eles são os mais potentes que tem, viu aqui, mano, eu passo uma água ele é perfeito pra essas receitas olha isso, porque remove a barba da receita, viu vai ficar bem cremoso e vai render muito olha isso, agora eu vou colocar aqui, gente cinco litros de água fria água do filtro, viu vou virar aqui uns pouquinhos olha isso a minha bacia cinco litros vamos mexer vamos mexer vamos deixar esse sabão ficar bem molinho pra gente usar aqui tanto o batedor da batedeira como o mixer, viu rapidinho ele amolece olha aqui é só não levantar muita espuma eu já vou retirar a ponte vou deixar ele ficar bem malinho deixar nada pra trás a gente vai usar um mixer aqui tá bom vou deixar ele amolecer em forma vocês vou puxar pra trás falando quanto tempo que eu deixei ele aqui podendo ser até por uma noite mas eu vou deixar umas duas horas no máximo é bom a gente deixar ele descansar, né a noite toda pra ver a real dele no outro dia, tá bom assim que ele amolecer eu volto com vocês hoje gente, voltando aqui com vocês com a nossa receita deixei o sabão aqui por duas horas já tá bem molinho vou usar um mixer aqui mas podem usar o batedor da batedeira que dá certo também olha como que já tá bem molinho ó olha isso vamos bater e aí Olha isso. Vou bater mais um pouquinho, gente. Até que não fique gruminho nenhum. Mas tá bem molinho, tá bom? Informa vocês quantos minutos que eu fiquei batendo. Só um minutinho, já volto. Oi, gente. Voltando com vocês aqui. Bati cedo aqui por cinco minutos. Olha como que tá. Tá bem cremoso. Agora eu vou deixar o distância de uma noite, né? Pra gente ver a grossura que ele vai pegar um pouco mais. Mas tá perfeito. Com um grande rendimento, né? E vai espumar muito e dar muito brilho, viu, gente? Tanto, né? Vai ser um lava-louças e roupas aqui potente. Pra roupas aqui vai tirar até graxa das roupas aí. Porque a pasta é maravilhosa. Vou deixar o descanso de uma noite e volto com vocês. Oi, gente. Voltando aqui com a nossa receita. Olha isso aqui. Após o descanso de uma noite. Olha a base que vira. Bem babinha. Só que a gente vai retirar essa barba com detergente. Agora acrescentamos aí. Ai, 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 gente. Tem hora que é tão tranquilo pra mim abrir aqui. Vamos aqui de novo. Quer não? Foi. Eu guardo tudo dessa marca porque era muito boa pra destampar e pra tampar. Vamos colocar aqui novamente. Agora a gente quebra essa barba toda, gente. Perfeito. Ó. Usar um mixer ou batedor da batedeira. Mas é normal ficar nesse formato. Por isso que a gente não pode terminar a receita de imediato. Tem que deixar a via real. Pra poder quebrar e ficar cremoso sem barba. Olha isso. Agora a gente vai começar a bater. Vocês vão ver aí aqui o quanto quebra. Deixa eu poder ligar o mixer aqui. O batedor da batedeira. Tá bom, meus amores? Vamos aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Já quebrou a barba e não ficou ralo, viu, gente? Vai falar, mana, tá ralo? Não tá. Vou pegar a jarrinha aqui. Olha isso. Tá cremoso. Não tem perigo mais de dar barba, ó. É de imediato. Os detergentes transparentes são os mais poderosos pra remover essa barba aqui, ó. Perfeito, cremoso. Podemos colocar em pets e em bombas de detergente, né? Porque vai ser um lava, louças e roupas. E agora, eu vou querer colorir ele novamente. Eu tô aqui com corante, gente. Verde folha do site MVM. É corante profissional. Não tendo... Pode colocar corante comestível de bolo, viu? Mas qualquer vídeo que vocês entrarem, tem o link do site aí. Esses corantes aqui nem é só o da Baixa Tom, tá bom? Vou colocar aqui. Vamos trazer novamente pra cor. Parecida com a da pastinha, né? Vamos aqui. Vamos lá. Vocês viram? Eu não parei em momento algum enquanto bati aí. Gente, tem muita gente que pergunta. A potência desse mixer aqui, ele é de 600 watts, viu? Ele é muito potente. Então, dá pra gente bater um monte de sabão, viu? Olha isso aqui. Já tá perfeito. Aqui, eu vou retirar ele. Só um minutinho. A Vânia já joga uma água nele aqui. Pronto. E olha isso. Pra quem não mexe com soda, gente. Pra quem não mexe com soda, gente, seria bom ter um mixer desse, viu? Ele é perfeito. Ele é perfeito, né? Não é muito caro. Dá pra todo mundo comprar um mixer desse pra ajudar. Olha o sabão que sonha. Agora eu vou pegar um funil aqui pra gente colocar ele nas pés, se ele tá perfeito, né? Meu Deus. Só um minutinho, tá bom, meus amores? Então, meus amores, vamos aqui engarrafar o nosso sabão. Vou chegar aqui mais um pouquinho nessa bacia pesada. Olha isso. Tá um cremoso perfeito, né, gente? Sem baba, nem parece que é o mesmo sabão. Olha isso. Agora a espuminha saindo, tem que encher. Ainda mais se for pra vender, deixa sair completa, tá bom? Olha isso. Ah, mas deixa cair dentro da bacia. Só um minutinho, meus amores. Oi, gente. Voltando, já terminei de engarrafar. Meus amores do céu, tá rendendo muito. Aqui, quatro litros, né? Aqui, mais um litro e meio. Cinco litros e meio. Seis litros, sete litros e duzentos e cinquenta. Porque conta também com os ingredientes, tá bom? Olha isso aqui. Vamos tampar. Essas tampinhas aqui são perfeitas. Coloquei um pouco aqui já nas bombinhas, né? Que já, pra lavar a louça, já adianta muito, né? Aqui já podemos tampar as pedras. Perfeitas. Olha isso. Perfeito, né? Quero mostrar, meus amores, pra vocês que mexem com soda. Essa aqui é uma receita específica pra quem não mexe com soda. Vai que mexe com soda. Olha isso aqui. Uma receita de um sabão líquido. Caseiro, com apenas três ingredientes. Que me rendeu noventa litros de sabão. O link vai estar na descrição pra vocês. Olha isso. Tá aqui tipo mel. Mas é uma receita, gente. Se mexerem com soda, viu? Olha isso aqui. Noventa litros de sabão. O link vai estar. São dois links. Um como fazer a receita. E o outro link de como trazer pra noventa litros, viu? Então tem que assistir os dois vídeos. Tá aí na descrição. Vou deixar aqui pra vocês o link do site MVM, gente. As forminhas. Olha aqui pra sabão. Deixa o sabão com peso de 250 gramas. E tem todas as forminhas de silicone pra sabonete. Vou mostrar três modelos aqui pra vocês. Olha que linda. E tudo que o saboeiro precisa. Desde corantes, essências, tá bom? Tem tudo lá. Pra sobrepor. Olha que linda essa vauzinha. Tô apaixonada. Seis cavidades. Tudo que o saboeiro precisa. Qualquer vídeo que vocês entrarem, tem o link do site, tá bom? E o número do zap deles também. Vou retirar uma bucha novinha aqui. Pra gente fazer o testezinho aqui, gente. Da espuma. Olha isso. Vamos molhar. A bucha tá seca. Vem molhadinha. Ó. Vamos aqui. Vai dar um cheio. Ó. Olha isso. É espuma até a décima terceira geração. Ó. Que esse aqui ele ficou com lava-louças e roupa concentrado, gente. Concentrado. Essa barra de sabão que entrou aqui com essa pasta. Vou fazer uma barredura nas roupas aí. Ó. Não abaixa não. Vou dar enxaguada na mão. E a gente sente o sabão na mão, viu? Sente mesmo. Gente, cadê meu paninho? Ficou perfeito, né, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like na receita. Façam que a receita chegue mais pessoas, tá bom, meus amores? Compartilha bastante aí nas redes sociais. No mais, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vamos lá. Até meninos.